DDD 3399111443, dá tempo de você mandar sua mensagem? É, manda, 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 manda. Boa tarde, Nico, aqui é o Ilse Mar de Caratinga. Fala, Ilse Mar! Tamo junto, garoto. É lamentável o tanto de homicídio que está ocorrendo em nossa região. Verdade, verdade. Tá falando aqui de exploração sexual contra crianças, mas também, né? Tem outras pautas, essa do homicídio também, né? Nico, manda um abraço pra todos. De São João do Jacutinga, terra do biscoito e polvilho. Onde é que tá esse biscoito e polvilho? Traz ele pra nós, olha lá, ô! Ilse Mar, terra do biscoito e polvilho, Jacutinga. Vai chegar lá com uma garrafa de café, hein? Precisa nem levar, não. Lá deve ter café também, não é não? É, todo lugar tem café. E ele tá ali com o uniforme da Rio Doce aí. Lá o Rogério também trabalha na Rio Doce. O Sosa do Albuquerque Júnior. Fala, Nico! Fala, ué! Aqui é o Fábio de Coronel Fabriciano. O Cruzeirão vai arrebentar o Grêmio no Mineirão. Será? É jogo pesado, gente. Jogo pesado, jogo pesado. Comemora, não. A gente fala assim, nó, conseguiu a vitória fora de casa. Vai ganhar fácil, né? Vem assim, não. Cada jogo tem uma história, né? E esse Renato Gaúcho que falou ali, não, empate, leva pros pênaltis. É, ele pode tá arrumando, ah! E esse Soares, hein? Deus é mais. É, Fábio, você abre esse olho com o Soares, hein? Um abraço pra você e toda a sua equipe. Você é mil! Próxima! Aí, ó, criança, ó. Ó. Oi, titio Nicomédi. Para o Henrique, seria vovô Nicomédi. É, ela. Mamãe Irene está fazendo almoço. E eu, Cauã Silva, estou te ouvindo. Eu não entendo nada. Hi, 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 hi. Ô, Cauã, ainda bem que você não entende, viu? Que bom! Continue assim. Não entendo esses três, não. Eu não entendo nada, mas de vez em quando, presta atenção na TV. Fiz 10 meses ontem. Manda abraço pro meu papai Alex, por favor. Irene, que tá com Y, né? Um beijo pra ela. Um beijo pro papai Alex. E para o Cauã Silva, que não tá entendendo nada nessa hora, né, Cauã? É, vai dar tudo certo. Próxima Nico, boa tarde Seu programa é Miro, meu amigo de infância O Miro é lá da região da Boa Sorte, Galilé Lá no Buracão Chama-se lá no Carapina Alô, Miro, tamo junto Próxima Que isso Assado com não sei o que de salsicha Onde é que é isso, hein, Lamonier? Boa tarde, Nico Estamos aqui direto de Guerreiro Caldas Almoçando E ligadinhos No melhor jornal da hora do almoço Enquanto isso, ó Televisão tá ligada, assistindo o Balan Geral Na hora do almoço Enquanto tá almoçando O forno, ó, cuspindo fogo lá Enquanto isso, preparando o pãozinho Pro café da tarde Se está queimadinho A culpa é do Balan Geral Não queimou, não Só aqui que chegou um pouquinho mais assim Mas tá bonito É essa pegada que a gente quer, não é, Lamonier? Nós queremos nessa Nessa cor aí Nessa entonação aí É Solangeiro Caldas Ô Solange, faz um negócio desse Pra gente comer um dia de sexta-feira Sai daqui depois do Balan Geral 40 minutinhos e nós estamos lá Marca aí uma cesta Manda aí pro Valby É, é, ué Ficou bom demais esse negócio aí Boa tarde, Nico Aqui é o Rafael Filho da Edilene Do Outnopes Hoje eu quero mandar parabéns pra ela Que é essa mulher guerreira Que está aqui Cuidando da minha avó Acamada sozinha Poucos filhos fazem isso, tá? Infelizmente Poucos filhos Você tá de parabéns Não é aniversário não Mas ela merece parabéns todos os dias Abraça você e toda a sua equipe Nico Alguns querem ser o melhor apresentador de Minas Quem tá querendo ser isso? Você tá sabendo, Jairão? Olha lá ele falando lá Nico Alguns querem ser o melhor apresentador de Minas Olha lá Mas tu Já é o melhor E não tem Eu já ganhei o concurso Então, Lamonier E cadê o prêmio, Jairão? Pro melhor apresentador de Minas É o que que é? É o título Vai pendurar assim, Lamonier Traz pra mim aí, Edilene É o Rafael, filho dela, né? Traz pra mim aí, Rafael Olha lá, ó Não sei o quê Alguns querem Querer não é poder Não, não tô podendo assim também, não É uma eleição Uma eleição Com um voto só, né, Lamonier? É, olha lá É, e não tem pra ninguém Amamos vocês Deus abençoe sempre Obrigado, viu, Rafael? Abraço do melhor apresentador De onde? De quem falou? De Minas Você fica rindo, né? É, comecei com o vice-governador Ontem, filho É